Boa, Batman! Bate aqui, Batman! Multiversos voltou, galera! Agora vai! Ou será que não? A minha expectativa pra volta do Multiversos era muito grande. Só que assim, ó, eu sou apaixonado pelo conceito do Multiversos. O jogo em si, eu adoro, um Smash Bros com personagens da Warner e da DC, do Cartoon Network, é um sonho realizado. E eu vou sempre torcer pra que esse jogo seja um grande sucesso e ele continue por muitos e muitos anos até ter 100 personagens disponíveis. E quando finalmente eles revelarem o Ben 10, eu estarei lá. Ah, eu estarei. Só que assim, ó, eu tô bem no público-alvo do jogo. E é natural, eu tá super, hiper, mega empolgado. O meu medo sempre foi em relação ao público em geral. E nesses últimos três meses, que foi quando a gente ficou sabendo quando o jogo iria voltar, agora no final de maio, eu senti que eles não estavam realmente fazendo tudo pra realmente reviver o jogo. Mas chegamos no dia de hoje e tinha 100 mil jogadores online. Então assim, ó, dar isso a minha expectativa. Eu quero que esse jogo tenha sucesso. Eu quero 100 mil, eu quero 200 mil, eu quero um milhão de pessoas jogando online. E isso só na Steam, porque ainda tem a versão do Playstation e Xbox. Com toda certeza tinha mais de 300 mil pessoas jogando o jogo. E é isso que eu quero. Então assim, ó, que bom que a Marques e o próprio jogo, ele é grande o suficiente pra trazer essa galera aí. E a boa notícia disso tudo é que o Multiversos voltou com tudo. E agora sim, ele voltou pra ficar. E galera, essa nova versão do jogo mudou pra caramba. Talvez você aí esteja pensando assim, ah, mas mudou o menu, mudou assim o modo single player. Beleza, isso também mudou. Só que eu senti que no combate, o jogo tá bem diferente. Eu me lembro do jogo ser um pouquinho mais rápido e agora parece que eles deram uma pequena desacelerada. E quando você é jogado pra longe, o jogo perdoa muito mais uma recuperação do jogador. E como eu sou o Smash Player, eu jogo com o Link. Vocês vão ver aí as gravações que eu fiz, tudo com o fim, porque eu só consigo jogar bem com o fim. Eu comprei o fim na loja pra poder jogar em definitivo, porque ele tava de aluguel, né? Então eu já quis comprar pra nunca ter a chance de eu não ter o fim. Adorei todas aquelas skins alternativas do fim, obviamente não comprei nenhuma. Mas por ser um jogador que sempre jogou em Smash Bros. com o Link, pegar o fim é quase a mesma coisa, só que agora que o jogo tá um pouquinho mais lento, isso ajudou e prejudicou também um pouco. É uma questão de ganhar um pouco de experiência nesse novo ritmo do jogo. O jogo poderia tá um pouco mais frenético, é só que também eu acho que ele tá muito mais suave. Os golpes estão encaixando com muito mais facilidade. Me parece que houve uma revisão completa de todos os golpes. E nesse ponto, eu acho que o jogo melhorou uns 300% pelo que eu me lembre da última vez que eu joguei. No meu caso, eu dou o exemplo do golpe do fim, que ele dá uma espadada pra baixo. Esse era um golpe que quando tava lá no alfa, beta, sei lá o que era, eu usava pra caramba e eu conseguia derrotar vários inimigos usando isso. Só que eu lembro que aquele golpe, ele era meio roubado, sabe? O hitbox dele era muito alto. E agora, velho, eu sinto que o hitbox tá muito mais justo. Claro, prejudica a mim, porque eu sou jogador do fim, eu não quero que nerfem o fim. Mas eu tô pensando no multiverso. Como eu disse, eu me importo tanto com esse jogo que eu quero cada detalhe dele dê certo. E uma das coisas mais importantes pra esse tipo de jogo é, sem dúvida, o equilíbrio entre os jogadores. Eu também vi que o fim tem um novo golpe, eu não me lembro desse, que é um golpe que ele dá uma mutilada pra frente. Achei esse golpe bem legal também. E eu imagino também que outros personagens também tenham movimentos novos. A verdade toda é que o jogo tá mais polido e você sente isso na luta. Eu acho que é a melhor versão de luta do multiversos até agora e disparado. Mas eu concordo com os comentários de algumas pessoas que eu vi online que o jogo poderia estar um pouquinho mais rápido. Especialmente se você tá fazendo luta um por um. Se você tá na luta dois por dois, aí já tem quatro pessoas, é uma coisa muito mais dinâmica. Você não percebe tanto a diferença de velocidade. É só que eu prefiro jogar um por um. Sabe como é que é? Final Destination Free Stock Fox, né? Eu era assim. Ah, saudades do Smash Bros. Mele, hein? Bons tempos. Mas, infelizmente, a volta não é perfeita. Na verdade, foi uma volta muito boa, mas longe de perfeita. E o grande problema disso tudo tem a ver com o servidor. Pelo menos na versão que eu tô jogando, na Steam, no PC. Cara, não foi uma vez, mas foram várias vezes que eu caí do servidor, eu tive que entrar de novo no jogo, fechar a janela do jogo, abrir de novo pela Steam, ou às vezes o jogo voltava pra tela inicial e tinha que me reconectar. Isso é muito frustrante. Especialmente quando você tá numa das missões, ou depois de uma luta, quando você vai pegar as recompensas e dar um erro. Cara, isso aconteceu diversas vezes nas quatro horas que eu consegui jogar. E a gente tá falando de um jogo que tem 100 mil pessoas, que eles tiveram mais de um ano pra se preparar pra isso. Poxa, poderiam ter caprichado mais essa parte do servidor. É só que ao mesmo tempo que essa parte do servidor deu um problema, eu tenho a esperança que eles vão conseguir melhorar isso ao longo dos próximos meses. Eu também achei que eles melhoraram pra caramba o lag da partida. Isso era uma coisa que eu percebia. E aí talvez fosse culpa do matchmaking, que não conseguia encontrar pessoas próximas de mim e o ping fosse longe, sabe? Mas agora eu não sinto que isso tá realmente me incomodando. Tirando uma ou outra partida ali que parecia que o jogo ia dar uma engasgada, mas depois foi super de boas. No meu caso, e obviamente todo mundo vai ter uma experiência diferente, o que eu não gostei foi antes e depois da partida. Quando era pra dar um problema, geralmente acontecia antes ou depois. E eu até poderia passar o pano e dizer Ah, mas foi só um pouquinho. É, mas não foi só um pouquinho, foram várias vezes. Outra coisa assim que o jogo melhorou mil por cento. Apresentação. Nossa! É um outro jogo. No momento que você dá start, você vai pra um tutorial que já é bem melhor do que o tutorial da última vez. E aí os personagens conversam. Tem tipo uma historinha ali do Batman, sendo meio Nick Fury, reunindo uma equipe de multiverso pra deter alguma coisa. e você cai numa fase que é plataforma, você testa as suas habilidades ali primeiro na movimentação, um objetivo muito claro do que você tem que fazer, depois você ganha de um inimigo, você termina essa fase, e aí sim você vai pra um mapa, vai ter uma outra fase, e aí sim você vai conseguir completar o tutorial do jogo. Eu me lembro muito bem quando eu fiz o primeiro review lá do Multiversos Beta Alpha, que esse era um problema. A apresentação era péssima. Outra coisa que era péssimo antes, o menu. Eu odiava de corpo e alma aquele menu. Não era possível alguém fazer um menu tão mobile ou pra um jogo que você joga com controle, sabe? Não é possível. Eu odiava tanto esse menu antigo, que como eu era um dos beta testers lá, dava pra enviar um relatório dizendo o que você queria mudar do jogo. E foi uma das primeiras coisas que eu disse. Mudem o menu, pelo amor de Deus, pelo Batman QI, esse menu inaceitável. E graças a Deus eles me atenderam. Esse menu é muito melhor. Eu sei que parece uma bobagem debater menu de um jogo, porque a gente já deveria estar num momento da história dos videogames que a user interface, o jeito que você interage com a interface do jogo, deveria ser óbvio como fazer as coisas. Mas às vezes as coisas não são tão óbvias. Sei lá por quê. E aqui eles... Melhorar. O menu tá aí em sistema de abas. Até lembra um pouco o menu do Esquadrão Suicida. Cada aba tem uma coisa ali, passe de batalha, o personagem que você tá usando, configurações, a loja. A evolução de um menu pra outro é extraordinária. Tem pequenas coisinhas que eu mudaria, como o negócio das fendas, que é o modo single player, basicamente, do jogo, que fica na tela principal, que você clica pra iniciar a fenda. Esse tipo de coisa eu acho que tinha que estar numa das abas, pra você apertar uma das abas e ir pro menu da fenda. Acho que seria um pouquinho mais organizado. Mas é só isso que eu iria mudar, sabe? É uma coisa muito nitipique. Esteticamente o menu tá muito melhor. A lojinha lá, a maldita lojinha continua assim, ela continua, depois eu vou criticar ela, mas visualmente ela tá muito mais organizada. Nesse jogo, eu fiquei muito feliz de ver o que eu tanto reclamei e ser atendido. Obviamente não fui só que reclamei, eu sei que não é por causa da minha, mas ver o seu pedido ser atendido desse jeito foi legal. E uma outra coisa que eles melhoraram, e aí é o grande destaque dessa volta do Multiversos, é que eles criaram esse sistema de fendas, que é onde a história principal do jogo vai ser contada, e onde que a gente vai ter eventos. Nesse momento dá pra fazer duas fendas, a fenda do Coringa e a fenda da Velma, e no mapa dessas fendas é um caminho linear, com várias lutas e missões. Então assim ó, se você é como eu, que prefere jogar single player, esse é o lugar que você realmente vai gostar do jogo. E eu acho esse lugar perfeito. Na boa, eu acho ele perfeito. Ele tem níveis de dificuldades pra aquelas pessoas que se sentem intimidadas pra jogar online, pra levar porrada como eu que eu não gosto. Eu posso ir no fácil, passar todas as missões, melhorar um pouquinho mais e ir pro médio. Até eu me sentir seguro pra ir no online, sabe? E como cada missãozinha tem um diálogo ali, um pouquinho antes, é uma besteira, mas pra mim já dá um motivo pra querer jogar mais, sabe? É uma coisa que melhora muito a própria apresentação do jogo. Você sente que ele é um jogo mais bem pensado. E também foi legal que já tem duas disponíveis, né? E daqui a algumas semanas vai ter uma outra do Jason. Aliás, esse foi um dos pedidos que eu tinha feito lá atrás pra ter algum tipo de campanha, pras pessoas que gostam de jogar single player terem alguma coisa. Cara, é assim, eu entendo que jogos como Smash Bros. é pra jogar em party, né? Várias pessoas online. Eu entendo mesmo. É só que eu também não gosto de ficar perdendo o tempo todo, sabe? E eu entro nesses online, cara, eu levo uma surra. Tudo bem. Eu já tive o meu auge de jogar Smash Bros., de competir em torneios, mas agora eu tô velho, sabe? Eu só quero jogar, me divertir, jogar com um fim ali. Quem sabe conseguir desbloquear o Batman porque eu não tenho dinheiro. Então eu fico farmando as moedinhas pra tentar fazer o Batman. É isso que eu quero, sabe? Me divertir de boas com um jogo que eu acho que tem um gameplay bom. Então obrigado, Multiversos. Vocês atenderam perfeitamente o meu pedido. É muito legal esse mapa. Daí você vai e enfrenta a Arlequina. Daí ela tem uma skin alternativa. Aí você vê aquela skin e você fica pensando, mas será que eu compro essa skin? Não. Acho que é uma ótima forma de vender as skins que a gente sabe que eles precisam vender. Afinal, é um jogo de graça, né? Alguma coisa eles vão ter que ganhar dinheiro. Mas também como esse modo tá, tipo, liberado, não tem limite, você pode fazer tudo num dia se você quiser. Cara, eu achei ótimo. Eu só não iria gostar se tivesse sistema de energia. Sabe como tinha aqueles jogos antigos de mobile? Hum, você gastou toda a sua energia. Espere pra recaigar. Graças a Deus não tem isso, hein? Ali na Fenda também tem uma coisa muito bacana que são os desafios. Tem um Break the Targets ali igualzinho do Smash Bros. Tem um negócio de pular corda. Gente, tem um negócio de pular corda. Maneiro demais. Meu Deus, eu sou muito burro. Consegui morrer na primeira pulada da corda, sabe? Mas é demais. Você é aquela pessoa que só quer aproveitar um jogo de graça, assim, meio casualmente, sem ter que comprar coisa na lojinha. Eu acho que você agora consegue aproveitar muito mais esse jogo. Tá muito mais equilibrado nesse ponto. Tá com mais cara de jogo. Essa é a verdade. Agora, eles ainda não colocaram uma coisa que eu realmente quero que eles coloquem no futuro. Que é uma coisa que eu entendo que é um pouco mais difícil de fazer, que exige mais trabalho. porque o Smash Bros. tem um sistema de troféus. E pro Smash Bros., cara, isso é muito legal porque o Smash Bros., mesmo sendo um jogo da Nintendo, ele é meio que uma celebração do videogame. Da história do videogame. Pô, é um jogo que você pode jogar com Sonic, Pac-Man, Mega Man, Donkey Kong, Link, Zelda e outras franquias por aí. Snake do Metal Gear, Sephiroth, Twilight Fantasy, o herói lá do Dragon Quest. Cara, é tipo... É uma celebração da história. Não tenha dúvida. E o Multiversos, eu vejo quase a mesma coisa. Só que é uma história do cinema e da televisão. Mais voltado pra Warner, claro, não vai ter personagem de Star Wars. Mas do que é possível pra Warner, vai entrar ali. Então eu sinto que dava pra ter algum sistema ali dentro do jogo que você coleciona pedaços da história da Warner. Tipo um álbum de figurinhas com toda a história dos filmes e da televisão da Warner. Uma fotinho ali, uma breve descrição. Eu sei que é uma bobagem. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas não se importam tanto com isso como eu. Mas eu, Gabriel, acho que isso seria bem legal porque iria incentivar, pelo menos a mim, continuar jogando depois de completar as fendas. Porque quando você completa as fendas, se você é um cara meio single player, não tem muito mais o que fazer, sabe? Você pode ir no online, você vai no matchmaking ali, você pode subir o level, você pode subir o passe de batalha, você pode comprar cosmético, você pode querer fazer esse colecionismo dos cosméticos. E ok, com certeza é super válido porque tem toda uma geração que cresceu com esse tipo de relacionamento com cosméticos no jogo. É só que seria legal ter um baú onde todas essas coisas também contam um pouco da história da Warner. É só isso que eu peço. E assim, falando um pouco dos novos personagens. O Jason Coringa e o Guarda Banana. E eu achei todos esses personagens muito legais. Visualmente também, os três personagens estão perfeitos. O Coringa, cara, tá perfeito, visualmente tá perfeito. Incrível esse design do Coringa, amei. O Jason também, eu vi que teve toda uma polêmica porque ele tá meio burukutu, né? Tá muito grande. Só que eu também achei legal esse Jason. Eles mostraram até num vídeo lá a skin do Jason X. Ficou irado. No jogo ainda não tá disponível essa skin. Eu imagino que em breve vai estar. O que eu tava questionando antes do lançamento do jogo é se não seria uma boa ideia ter lançado um grande, grande personagem agora. Eu não tô dizendo que você já precisava gastar o super trunfo do Ben 10. Mas sei lá, um Samurai Jack agora, sabe? Porque o anúncio do guarda-banana ali, sei lá, ele não me empolgou, não tive nenhuma vontade de jogar com ele. Coringa, Jason, perfeitos, assim, pro lançamento. Era só ter o Samurai Jack ali, esses três, acho que teria sido um baita lançamento de personagem. Só que a verdade é assim, é o que eu acho antes, né? E o que se confirma depois é algo totalmente diferente porque teve 100 mil pessoas online. isso prova que, tipo, nem precisava do Samurai Jack. O marketing mandou bem. Ou o jogo é tão popular, assim, a ideia do jogo faz tanto sucesso que ele vai ter jogadores mesmo se o marketing for ruim, sabe? O que o jogo não pode a partir de agora é acontecer o que aconteceu da última vez. Porque também começou com 100 mil. Aí o jogo foi caindo, foi caindo, foi caindo, porque eles não conseguiram manter a comunidade ativa, sabe? Dessa vez, eu acho que isso não vai acontecer porque o próprio menu do jogo já tá comunicando muito melhor os próximos eventos que vão acontecer. Um desses casos é o do Jason, do agente Smith. Então você já sabe quando você pode abrir o jogo antecipadamente sem ter que entrar nas redes sociais, sabe? O jogo já se comunica isso e ele tá bem na tua cara quando você vai nas fendas. A verdade é que eu tô muito satisfeito com a volta do Multiversos. Apesar desse probleminha do servidor aí, o jogo um pouquinho mais lento, mas eu acho que eles voltaram bem. Até me surpreendi com a qualidade do jogo, a qualidade do modo single player. Teve até mais do que eu queria. Só não vai levar um dessas porque poderia realmente ter os troféus, o álbum de figurinha, alguma coisa assim com a história da Warner. Mas eu entendo que é nitpick meu. Agora, tudo isso que eu falei é o jogo de graça. Também tem o jogo pago. E aqui a gente tem que criticar não exatamente o jogo, mas a dona Warner. Como sempre, a mesma coisa que eu vi no jogo Esquadrão Suicida. Preços absurdamente caros na loja você pode comprar várias coisas, tem pacotes especiais, mas de uma forma geral, a grande moeda comercializada com dinheiro de verdade é o Glimion. E pra conseguir o Glimion no jogo, cara, você tem que ficar jogando por muito tempo. Não é tipo, em uma hora você vai farmar mil Glimion. Não tem, não dá. Eu imagino que você realmente só vai conseguir o Glimion fazendo o passe de batalha, que ele às vezes dá uma recompensa ali do Glimion. Mas ele não dá dois mil, ele dá tipo duzentos, trezentos. E o problema é que como o jogo pede o Glimion pra tudo na loja, isso acaba pesando muito. Claro, existem exceções. Por exemplo, a skin do Batman que ri, você precisa de cem mil de uma outra moeda. Essa moeda você consegue jogando também. Até mais fácil do que o Glimion. É só que o jogo tá pedindo cem mil pro Batman que ri. Então é tipo, é muito, ainda é muito. E como vários personagens estão bloqueados desde o início, pra você jogar, sei lá, com o Batman hoje sem gastar muito tempo de jogo ou gastar dinheiro, você vai ter que esperar o Batman entrar na rotação de graça. O que pode levar algum tempo pra acontecer. Pelo menos os personagens principais, tipo os grandes nomes, eles já deveriam estar desbloqueados. O Finn, o Jake, o Batman, o Superman, cara, no mínimo eles tinham que estar desbloqueados. Mas eu acho que tinha que ser uns dez já desbloqueados e não tipo cinco. E pra desbloquear os personagens, ou pode ser por Glimion ou a outra moeda que tem lá. mas como tem tanto personagem bloqueado, sabe? Você fica pensando, mas como que eu vou desbloquear todos eles, sabe? Sem que eu jogue duzentas horas. E aí você pensa, claro, eles estão fazendo esse propósito pra que você vá lá e gaste dinheiro pra desbloquear o Batman por trinta, quarenta reais. O problema é que é muito caro, né? E aí é o ônus que você tá pagando por ter um jogo que é de graça. O jogo é de graça, mas tipo, ele vai ter, obviamente, algum método ali pra eles ganhar dinheiro. E assim, as outras skins, o Finn Samambaia, super maneiro, eu queria jogar com o Finn Samambaia, mas aí eles estão pedindo o mesmo número de glimions que é tipo um personagem. Eu até posso farmar mil glimions, lutando ali bravamente, completando o passo de batalha. Mas eu só vou fazer isso uma vez, tá ligado? E aí eles querem que eu escolha entre a skin ou o personagem, sabe? Poxa vida, aí eu vou escolher o personagem, sabe? Eles precisam encontrar um balanço entre o que que é pago, o que que é desbloqueado pelo jogo em si e o que que você consegue pela lojinha. Acho que isso ainda não tá bem ajustado. Deixa eu ver o que que faltou aqui. Ah, as fases. Tem novas fases, muito melhor jogar agora o jogo que tem mais fases à disposição. A nova fase das meninas superpoderosas, do Game of Thrones, só o fato de ter essas duas fases já melhora tipo 30% a experiência de jogar, não sempre as mesmas. Mas isso é uma coisa que eles vão melhorando com o tempo. Tipo, hoje tem essas fases, mas eu acho que no futuro vai, em breve pelo menos, eu espero que tenha muito mais. Em termos de fase, eu também acho que o jogo agora, ele tá com um número mínimo de fases, que é o mínimo do decente. E a partir de agora eu espero que eles consigam crescer pra ter 20, 30, porque é a história da Warner, da televisão, da animação, dá pra ter muita fase legal. E é isso que a gente aguarda. Então, olha, dando uma nota aqui pra Voto do Multiverso, eu vou dar uma nota 8. Não sei o que que os pro players vão dizer da nova mecânica, do jogo que tá um pouquinho mais lento, mas eu gostei de tudo que envolve o sistema de luta, single player, menu, até os personagens eu gostei, tirando o guarda-banana, poderia ser o samurai jack, alguma outra coisa assim, mas eu sinto que o jogo encorpou ainda mais o que já tava bom, porque eu sempre gostei do original. Mas a gente sentia que tinha alguns probleminhas técnicos ali, um negócio de animação, como o personagem se movimentava, eles mudarem a engine, tipo, revisarem todo o código, acho que melhorou, você sente isso no jogo, você realmente sente isso. É por isso que eu valorizo demais, acho que eles fizeram muita coisa, eu gostei, o jogo tá aprovado na minha opinião, poderiam ter feito algumas outras coisas a mais pro meu gosto pessoal, mas eu entendo, eu realmente entendo. Tem esse negócio servidor que realmente me incomodou, ter que ficar iniciando o jogo três vezes a cada hora, realmente é chato isso, mas eu vou dar esse desconto porque foi o primeiro dia, tinha 100 mil pessoas, e o jogo ainda tem esses preços abusivos, a questão dos cosméticos, a presença do passe de batalha e o fato deles serem dado o passe de batalha pra todo mundo, ajuda pra caramba nesse início. Mas assim, eles tem que revisar esses preços, talvez seja porque nos Estados Unidos 9 dólares, seja só 9 dólares pra eles, mas, cara, 9 dólares só fazendo a conversão aqui no Brasil já dá 30, 40 reais, é muito, é muito pra uma skin pra um personagem, quer dizer, eu acho, daqui a pouco todos os outros jogos estão fazendo esses preços abusivos aí, e eu tô totalmente por fora. De qualquer jeito é errado pagar 40 reais pra uma skin, sempre vai ser errado. Eu sei que o jogo é de graça e ele vai ter sempre esse problema, e o fato dele ser de graça e ser live service permite a gente continuar sonhando e ter muito mais personagens, o que é muito legal também. É realmente um negócio de você conseguir encontrar um equilíbrio, melhorou pra caramba em relação à versão anterior. Mas bem, é isso, eu sinto que eu reclamar por 5 horas aqui sobre esses preços, sobre a lojinha, não vai adiantar nada porque eles vão continuar fazendo. E galera, como vocês sabem, essa daqui é só a minha opinião. Vocês jogaram multiversos agora na volta? comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima da LDC. E esse foi o vídeo analisando a volta de multiversos. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.